Em menos de uma semana, Londrina registrou cinco acidentes com mortes, quatro deles envolvendo motociclistas, e a maioria deles na PR-445. Rodovia da morte, há muito tempo, nós ficamos bastante tempo sem falar em acidentes tão graves assim na 445. Mas em dois dias, dois, três dias, muitas mortes registradas por lá, infelizmente. No início da noite do dia 2 de março, Luiz Fernando Siqueira, de 33 anos, morreu na PR-445, em frente à Universidade Estadual de Londrina, depois de ter caído de moto e batido contra um carro. Ele ainda teria sido atropelado por outro veículo. Na sexta-feira, dia 3, o cruzamento das ruas Araguaia e Oiapoque foi palco de outro acidente. O motociclista de 23 anos, identificado como Richard Pinto Neto, bateu na lateral de um Chevrolet Prisma, que vinha da rua Oiapoque e tentava acessar a Araguaia. Richard foi arremessado metros à frente, e o veículo desgovernado acabou passando por cima do rapaz, que morreu no local. Ainda na sexta-feira, agora pela noite, a 445 voltou a registrar acidentes com vítima fatal. Desta vez, um homem sem identificação foi atropelado por uma moto, depois de tentar atravessar pela pista. E logo em seguida, um caminhão acabou colidindo contra as vítimas. Já no sábado, dia 4, duas colisões no período da noite terminaram com morte. No quilômetro 76, um homem de 34 anos morreu depois de se envolver numa batida contra o Massaveiro. O impacto fez com que o motociclista ainda atingisse um Fox. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. Menos de uma hora depois, no quilômetro 77, outro motociclista de 30 anos morreu depois de bater na traseira de uma Fiat Toro, sentido Tamarana. Acidentes em rodovias, como os registrados aqui na PR-445, são causados principalmente por desatenções, somado ao abuso na velocidade. Os veículos que estão vindo, eles têm que estar atentos à velocidade da pista, lembrando que ele é 80 km por hora, a velocidade da pista. Mas, em virtude de não respeitar essa velocidade, acabou ocasionando um outro acidente de engavetamento, de colisão traseira entre outros veículos. Que pese quando o tráfego fica lento, pode ter algum ponto cego, em um topo de subida, alguma coisa, se o condutor estiver na velocidade indicada pela via, a chance de ocorrer um acidente desse tipo é bem menor. Eu destaco ainda que, em um dos atendimentos de acidente em decorrência desse primeiro, em que veio a óbito o motociclista, foi constatado que dois condutores estavam com sinais de embriaguez. Foi feito, então, o artigo 165 para o 165A para o outro condutor. No final de semana, também na PR-445, houve o registro de pelo menos mais três acidentes sem morte. O que chama a atenção da PR-445 é que, em dois casos, motoristas envolvidos nas ocorrências fugiram do local, o que caracteriza omissão de socorro. Cai no crime de omissão de socorro, certo? Então, o condutor, ele se envolveu num acidente, né? Ele tem a obrigação de parar, verificar se a outra pessoa envolvida no acidente não precisa de socorro, porque, às vezes, a pessoa pode estar sozinha no veículo, pode ter se machucado de uma maneira que ela não consiga acionar o socorro e o outro condutor vai sair do local, né? Podendo gerar até o óbito daquela vítima ali, pela omissão de socorro de uma das partes. Então, eu destaco aqui que é um crime, né? E se a pessoa for identificada, posteriormente ela pode responder para esse crime. Então, eu acho que é um crime.